Saudação, segunda hora do dia, meu nome é Caspo Sanga Calminha, se você está aqui pela primeira vez já sabe, subscreva, ativa o sino das notificações para sempre ser informado antes que eu for a lançar um novo vídeo E não se esqueça de dar like, 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 like para que o vídeo seja mais recomendado e possa alcançar mais gente e partir o link deste canal com mais pessoas para que também esteja ao par de tudo quanto partilha no canal E hoje vamos falar do assunto muito recente, no final de janeiro, no princípio de fevereiro, decorreu exames de admissão, exames de ingresso para universidades estatais Onde o curso de medicina geral foi o curso mais concorrido em todas essas universidades estatais, com cerca de 25 mil estudantes, 5 mil candidatos a esse curso Um número muito enorme para 180 vagas no total das universidades, refiro-me de universidade pública, certo? 180 vagas para 25 mil candidatos Gente, essa grande procura pelo curso de medicina não é só apenas por ser um sonho, mas também por inúmeras vantagens que o curso tem Já falamos nos vídeos anteriores de diversas vantagens de fazer medicina em Moçambique, portanto, é através dessas vantagens que acaba atraindo mais, mais, mais gente E por ser um curso de caridade, um curso de lidar com vida, então, é um curso, posso dizer, um curso sagrado É um curso muito sagrado, portanto, acaba atraindo muitos candidatos, né? Portanto, muitas pessoas ficaram fora, como já devem imaginar, 180 vagas para 20 mil estudantes, é muito pouco Mas é o máximo que as nossas universidades estatais poderiam oferecer Sendo assim, exigindo que os estudantes estudem mais, mais, mais para os exames de admissão ou de ingresso E outra coisa, quero dizer para os que ficaram, que ainda existe sim probabilidade de entrar, de ingressar nas universidades estatais Nas repescagens As repescagens, o que é? É um processo de seleção, bem, como se fosse uma recoreção, certo? Não bem recoreção, deixa eu ver, como poderia explicar Depois dos primeiros resultados, caso os admitidos não ocuparem suas respectivas vagas Então, as universidades terão que ir recorrer aos resultados, os que têm nota subsequente, tá bom? Por exemplo, na Universidade de Zambés, a última nota foi 13 A última pessoa que ingressou na universidade teve a nota 13, tá bom? Portanto, a universidade, neste caso, querá que, no processo de repescagens, dar a continuidade De se alucinar os que tiverem notas a seguir ou subsequente É próximo de 13, neste caso 12, 11, por aí Tá bom? Para ocupar essas vagas Então, gente, ainda assim existe uma janela, uma luz verde lá no fundo do túnel Não desanime, é o momento de dobrar as ruas e orar Esperar que um milagre aconteça, sim, senhor Isso, muitas das vezes, funciona Inclusive, na minha turma, estudei com algumas pessoas que entraram por processo de repescagens Isso funciona assim Então, não desanime, não perca a fé Continue com esse bom ânimo Acreditando que, sim, esse ano vais entrar Vais cursar, sim, medicina Tá bom? E, para terminar esse vídeo aqui Gostaria de fazer um comentário sobre o assunto da atualidade Sobre os conflitos na Ucrânia Gente, eu não sou a favor de guerra Não era esperado, não era suposto que no século XXI Os países, as pessoas ainda faltassem por agressão, por violência na resolução de seus problemas Era esperado que as pessoas buscassem meio pacífico de resolver seus problemas Então, eu sou a favor da paz Sou a favor de resolução pacífica Problemas existem, assim como sempre existiram no passado Não podemos cometer o erro de ainda recorrer à solução dos nossos problemas Através de violência, de guerra Não Vamos buscar consenso e resolução dos nossos problemas Através de meios diplomáticos Conversar, negociar Tá bom? É exatamente isso que eu queria dizer Junto pela Ucrânia Junto pela resolução pacífica dos problemas Não só entre a Ucrânia e a Rússia Mas também no planeta todo Tá bom? Que o planeta seja o melhor lugar para se viver Que seja o paraíso na terra E quem pode fazer isso? Somos nós, os humanos Buscando novos meios de resolver os nossos problemas Abandonando a veia técnica ou tática de resolver problemas Por meio de violência Certo? Que Deus abençoe a todos vocês Inclusive a população da Ucrânia Da Ucrânia Porque precisam muito da mal poderosa de Deus Que Deus abençoe a todos que estão envolvidos nessas negociações Na busca de uma solução pacífica Sem derramamento de sangue Sem perdas de vida Sem destruição de infraestrutura Porque a guerra só destrói Não constrói nada Nada se melhora na guerra A não ser só piorar O que na verdade já existia Já estava lá instalado Certo? Os países estão a lutar o seu máximo possível Para poder sair da crise, da pobreza Como o caso da Ucrânia Estava aí num processo de melhorar suas condições de vida Melhorar as condições de vida dos ucranianos E ainda passa por esse retrocesso Porque isso regride ainda a economia do próprio país Portanto, que se paute Que se... Que deve adotar meios mais... Ideais Meio ideal para poder resolver esses problemas Um saludo a todos vocês Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe o Moçambique E a mais ninguém Brincadeira Essa é uma palavra... É uma frase muito egoísta, né? Que o ocidente usa muito Muito mais nos Estados Unidos Nos filmes Eu vejo muito nos filmes Que Deus abençoe a América E mais ninguém Mas depois melhorou-se um pouco nos outros Começaram que Deus abençoe a América E... E... E o quê? E outras nações, né? E outras nações Mas pronto, eu digo que Deus abençoe todo o planeta Terra Tá bom? E que a espécie humana seja Especie humana em tudo Ou seja, tenha mais o humanismo dentro de si Na gerência dos seus conflitos Intercontinental Entre países E demais Um forte abraço Um beijão no coração Quando o sol aquece a terra Ninguém pode parar É como a força de um rio Quando desce para o mar Ele...